Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Paz e bens. Paz e luz. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe infinitamente a todos nós. A todas que se abrem para esse momento, se abrem para que Deus haja em suas vidas. Que Deus possa iluminar da força, proteção e o principal, derramar muitas bênçãos e graças em forma de misericórdia sobre todos nós. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu fiz um vídeo, se não me engano, na sexta-feira. Foi na sexta, foi na... Acredite que foi sexta-feira. Falando um pouco com um tom diferente, porque estava falando sobre a igreja. E hoje eu vou repetir novamente esse assunto, indiferente se as pessoas gostarem ou não, se assistirem ou não, mas são coisas que nós temos que passar adiante para quem sabe que possa transformar os nossos corações endurecidos e que possamos voltar para Deus enquanto ainda há tempo. A pandemia, ela não é o ponto principal, é o que as pessoas fizeram através da desculpa da pandemia. As pessoas se afastaram de Jesus Eucarístico, que é essa comunhão da carne de Cristo, corpo de Cristo, a santidade de Cristo com a nossa carne pecadora e santa ao mesmo tempo, porque somos criaturas e fomos resgatados por Ele. Por isso pertencemos também a Ele. Mas as escolhas estão indo do lado contrário. Sabe, eu me lembro muito bem daquela passagem bíblica onde Jesus fala na sua parábola, se soubesse, se o dono da casa soubesse o horário que viria o ladrão, ele se preveria e não deixaria que ele o assaltasse, roubasse a sua casa. Mas como nós não ficamos de vigia na oração, a cisa, na participação da santa missa, participando da santa eucaristia, nós ficamos fracos. E ficamos refém do que está acontecendo. Acredito eu que qualquer doença, qualquer momento pode me matar, pode me levar. Mas o que eu tenho medo é para onde que eu estou indo. O que é que eu estou fazendo na minha vida para que eu possa colher, sei lá, os frutos lá na frente ou nessa outra passagem da vida, desta vida para a morte. O que é que me aguarda? Porque o que vai me aguardar é o que eu plantei aqui. E as pessoas não estão dando a mínima para isso. O padre Michael, ele fala na sua mensagem recente sobre 15 minutos. 15 minutos que nós teríamos para ver nesse momento, agora, por exemplo. Um exemplo. Nesses 15 minutos, se tudo acabasse agora na minha vida, para onde que eu iria? e vai passar naquele momento, e vai, eu vou sentir, por exemplo, se eu vou para o inferno, eu vou sentir, aqueles 15 minutos vão passar na minha vida, tudo que eu fiz e para onde que eu iria naquele momento. assim como também para o purgatório ou para o céu. São 15 minutos para ver se transformam nossos corações endurecidos. Muitos vão morrer só do susto de ver para onde que iria. Se lembra daquilo que eu sempre falei, nós não sabemos a hora que morremos, por isso como que vamos pedir perdão de coração. Se você é no susto, você morreu, você não teve tempo de pedir perdão. Nada é por acaso. Tudo é com o consentimento de Deus. E Ele, na sua infinita misericórdia, Ele nos dá esse tempo. Muitos irão se arrepender e serão salvos, mas muitos não. Aí você diz, mas que novidade você está falando? Nós sabemos que muitos vão ser, outros não. Mas você sabe de você para onde que você vai? Eu acredito que sim, porque nós estamos tudo aqui, dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas atitudes, do nosso modo de viver. Está tudo aqui. registrado. Por mais que você mascare, que se engane, né? Mas você, no fundo, você sabe do jeito que você procede e para onde que você vai. Assim como eu sei. Mas tudo pode ser mudado. São 15 minutos. Que Deus nos dê esse 15 minutos e que possamos realmente mudar os nossos corações. porque o coração da humanidade está todo perdido. São guerras dentro da igreja, divisões, pessoas que procuram a fama, o poder, o dinheiro, as coisas do mundo, os prazeres dentro da própria igreja. Mas a igreja é santa, é una. Ela é pura, mas é feita de pessoas humanas, como eu, como você, como o padre, como o bispo, a ser bispo, cardeais, o papo. Por isso que tem alguns erros que são cometidos por nós. como seres humanos que somos. Não estou passando pano aqui. Cada um e cada uma consequência tem o seu retorno. Todo ato tem a sua consequência. e cada um vai pagar por aquilo que fez. Não por por Deus, mas por você mesmo. Porque a sua mente é a consciência. Então, mas a igreja nunca vai deixar de ser santa porque ela é o Cristo. Ela é a noiva de Cristo. Ela é aquela que foi criada para salvar a humanidade. Para levar adiante tudo aquilo que aconteceu há dois mil anos atrás. Mas assim como eu, como você, os próprios servos de Deus estão sendo desviados do caminho. Hoje em dia nem se veste mais as vestes do padre, eu não sei quando, vão celebrar porque é como se eu estou numa empresa e eu tenho que usar aquele uniforme daquela empresa, mas só naquele momento que eu estou trabalhando. Depois não. É como se eu fosse um funcionário daquela igreja, daquela paróquia. Na verdade, nós somos servos. E temos que agir como servos. Em um sonho, eu tive eu tive algum acredito que foi o ano passado eu tinha colocado no outro canal que enfim, não existe mais. Mas depois eu apaguei pela polêmica. Mas eu tinha um sonho que eu estava passando por uma rua eu estava cansado sentei no banco um banquinho que tinha numa rua e eu ouvia o anúncio de uma de um carro de sono anunciando que ia ter uma festa de Nossa Senhora uma festa na igreja para todos comparecerem. e nisso vi tantas pessoas passando para lá e para cá e eu falei eu estou aqui eu vou nessa festa eu já gosto de qualquer lugar que eu vou eu gosto muito de conhecer as igrejas de entrar de orar de sei lá sentir a energia daquele lugar que é maravilhoso qualquer uma que seja e nessa festa que tinha não estava cheia tinha umas três, quatro pessoas porque o resto das pessoas estavam lá na praça porque tinha um padre cantando lá na praça fazendo show fazendo show assim como uma pessoa normal um cantor um famoso e deixaram a igreja vazia deixaram Jesus sem ninguém deixaram Nossa Senhora sem ninguém a festa de Nossa Senhora onde eram para se concentrar para adorar Jesus Eucarístico estava vazia porque todo mundo estava ocupado fazendo as suas tarefas os seus prazeres as suas alegrias inclusive os padres e nós vemos hoje aqui não estou questionando nem julgando ninguém que sou eu tenho os meus milhares de defeitos mas nós temos exemplos dos santos que conseguiram chegar assim como eu você pode mas nós temos que deixar os nossos prazeres os nossos caminhos e seguir os caminhos da verdade do amor da justiça que é Cristo Jesus as pessoas se afastaram e se afastam e se enganam se justificando que as coisas tem que mudar porque o mundo mudou mas uma coisa eu te falo meu irmão e minha irmã Deus é o único ontem hoje amanhã e sempre e as coisas corretas de Deus não se mudam porque elas são perfeitas do jeito que são se eu tentar mudar para agradar a você quando eu dou bronca por exemplo é por seu bem é porque eu te amo eu não posso fazer ou falar o que você quer ouvir porque assim eu não estou fazendo nada só para te agradar e você gostar de mim eu tenho que fazer o que Deus quer da maneira que ele quer porque ele sabe e é perfeito em todas as suas alternativas em todos os seus desígnios nós é que não somos mas nós queremos agradar a pessoa para que a pessoa goste de mim como padre como pessoa como cidadão e não vai funcionar porque Jesus não agradou a todos e não agrada até hoje como que eu vou agradar a todo mundo não tem como mas uma coisa é necessária eu tenho que tentar de todas as maneiras agradar a Deus a Jesus que através do seu martílio da sua paixão morte na cruz me deu a possibilidade de ter a vida eterna é esse que você tem que seguir é esse que você tem que se espelhar é esse que você tem que correr atrás batalhar insistentemente diariamente para assim conseguir o verdadeiro prêmio de todos que está na presença dele um dia por isso o que esse padre michael se não me engano se não me engano em português miguel ele ele fala desses 15 minutos e eu queria só alertar vocês pensem em tudo que vocês fazem reflitam meditem façam uma reflexão sobre tudo e sobre como que está o mundo atual a nossa vida não é só aqui não não é só correr atrás dos nossos prazeres nossos sonhos isso tudo é inútil se não tivermos a companhia de nosso senhor jesus cristo em tudo nos abençoando e nos protegendo de nós mesmos e dos inimigos que deus possa amolecer os nossos corações nos indicar o caminho para isso nós precisaríamos que deus possa derramar sobre todos nós as suas santas virtudes da fé da esperança da caridade da humildade da pureza da obediência da mansidão da constância nas boas nas obras do bem constância eu vou constância nas obras do bem eu vou falar para vocês o que significa mas só para acabar é a cessa do amor do amor de deus essas são as virtudes que deus possa derramar todas elas sobre nós e nos conduzir constância significa persistência insistência obstinação qualidade daquele que não falta a uma tarefa a uma obrigação deve ser totalmente como uma aula que não falta que tem que ser dita falado é um servo que tem que fazer tem que ter essas virtudes um servo uma serva de deus tem que ter e pedir sempre essa virtude de deus porque não somos nada e não falamos nem fazemos nada de correto se não for com as bênçãos de deus então só repetindo as santas virtudes que deus possa derramar sobre todos nós a fé da caridade da esperança da humildade da pureza da obediência da mansidão da constância nas obras do bem e acessa do amor de deus que deus possa nos conduzir derramar através do seu espírito santo essas virtudes sobre todos nós para que possamos ser salvos salvar aquela pessoa que você ama da sua família ou todos da sua família que possamos ser exemplos para eles e quem sabe assim conduzi-los pelos nossos através dos nossos atos do nosso modo de viver do nosso modo de agir conduzi-los também a salvação por isso vamos orar e pedir a deus essas virtudes magníficas em nome do pai do filho e do espírito santo amém ó meu pai meu querido bondoso meu pai eu queria antes de mais nada agradecer pela Anne Carolina a filha do Júnior e da Jayane a quem em vós operou milagres essa menina nasceu com câncer e está curada para honra e glória vossa então não tinha como não agradecer aqui que foi aqui que tudo começou as orações os pedidos como tantos e tantos irmãos orando junto por esse anjinho ela fez um ano recentemente então que Deus possa derramar muitas graças Senhor muito obrigado por mais uma graça na vida de todos nós porque isso é uma graça para todos nós obrigado Senhor pela Anne Carolina vencedora do câncer e seu pai Júnior e Jayane também pelo Marcos Antônio né que também graças a Deus está bem já em casa para honra e glória a vossa e a vossa Senhor pelo Téu que em breve também estará em casa para honra e glória ao nosso Jesus Cristo pelos seus pais e por toda a humanidade ó Senhor com as virtudes com as virtudes do vosso Santo Espírito as virtudes desta fé Senhor que só vós pode nos dar verdadeira fé a esperança acisa em Cristo nosso Senhor e Salvador da caridade da caridade para com todos nossos irmãos que seja em oração que seja com afeto com carinho sincero com amor com dedicação com humildade com a pureza Senhor a pureza de espírito de mente de pensamentos de atos de palavras a obediência a vossa Senhor acima de tudo que possamos ser obediente em tudo pela virtude da mansidão da constância nas obras do bem que tudo seja para honra e glória vossa Senhor sempre sempre que possamos encontrar em Cristo Jesus o nosso refúgio a nossa salvação a nossa certeza de vitória porque só Ele tem o caminho que nos leva ao paraíso Ele é o próprio que possamos ter intercessão de Nossa Senhora que ore por nós que nos fortaleça nessa fé acisa na obediência na entrega como ela se entregou desde o primeiro instante a Cristo a Deus e assim se fez por merecer estar no céu Mãe de nosso Salvador e nossa Mãe que intercede sempre que possa Senhor através de Nossa Senhora em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo descer a Vossa misericórdia e o Vosso perdão sobre toda a humanidade todos os pecadores do mundo inteiro seja eles qual for onde quer que esteja Senhor tenha de misericórdia e hoje não podia faltar por todas as almas do purgatório todas as almas santas que se encontram no purgatório Senhor pela sua misericórdia salvai-nos pelos pecadores do mundo inteiro Senhor salvai-nos pela nossa casa nossa família salvai-nos Senhor pelos corações endurecidos tem de misericórdia salvai-nos Senhor e Senhor como sempre peço aos anjos arcanjos querubins serafins santos e santas do céu juntamente com Nossa Senhora São José os santos apóstolos Pedro e Paulo e os outros todos os santos e santas no céu nesse dia tão sobrinho Senhor orando a oração que o próprio Cristo nos ensinou céu e terra unidos Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá em hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita são vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogais por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém meu Deus eu creio adoro espero e amo-vos peço-vos perdão por aqueles que não creem não adoram não esperam e não vos amam Santíssima Trindade Pai Filho Espírito Santo adoro-vos profundamente e ofereço o corpo sangue a alma e a divindade de vosso beletíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro Pai eterno vos ofereço o corpo sangue a alma e a divindade de vosso beletíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo presente em todos os sacrados da terra em reparação dos outrages sacrilégios em diferença com que ele mesmo é ofendido pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria peço-vos a conversão dos pobres pecadores amém e dessas bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso através do Espírito Santo de Deus que nos derrame a fé verdadeira acisa essas virtudes da fé da esperança da caridade da humildade da pureza da obediência da castidade da mansidão da constância na obra do bem que desça sobre todos nós a bênção do Pai Filho e do Espírito Santo amém Deus seja louvado para sempre seja louvado bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo tudo com Jesus nada sem Maria se você ainda não é inscrito se inscreva no canal se gostou indique para alguém se você não gostou me desculpe porque nem sempre eu posso falar o que nós gostaríamos de ouvir mas se o que precisamos ouvir por isso se você está aberto você entenderá indique para alguém ativa o sininho para receber notificações e vamos orar juntos para que todos possam se salvar porque somos todos filhos do mesmo Pai somos todos irmãos e todos merecem a salvação indiferente do que façam nós não somos melhores mas temos um Pai que é o melhor de todos que nunca houve nem haverá outro porque Ele é o único e quer que todos se salvem paz e bens paz e luz a paz Senhor Jesus Deus abençoe infinitamente a todos vocês essa semana maravilhosa não esqueçam hoje se vocês assistirem esse vídeo se participarem que o intuito é de participar não só de assistir entrar por aqui sair por aqui mas é meditar é refletir sobre nossas vidas é aprender com a palavra que Deus nos traz hoje o arrependimento e a mudança de atitude de vida para que assim possamos ser salvos e nesses 15 minutos quem sabe você vê se você perdesse a vida agora você iria para o céu amém Deus abençoe infinitamente não esquece da oração de São São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo defendendo-nos no combate sede nosso refúgio contra as maldades e assinadas do demônio ordem-me de Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pela virtude divina precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para prender as almas amém sacratíssimo coração sempre sempre que os nossos corações estejam dobrados em oração em fé em sensibilidade para entendermos o que Deus quer de cada um de nós amém Deus abençoe infinitamente